Aí um caso mais grave, que é o que está nos preocupando mais no Brasil, é a maneira que as mães são induzidas, são condicionadas a abandonar o filho. Coisas que é antinatural, porque nem os animais abandonam seus próprios filhos. E aqui no Brasil, quer dizer, a mãe, quando não aborta clandestinamente, ela acaba por abandonar o próprio filho, porque é jogada em cima da cabeça dessa mãe que ela não tem condições para criar esse filho. E ninguém é capaz de chegar à mãe e falar, não, o governo é responsável, não só pela criança brasileira, como pela própria. O brasileiro não quer, sabe, transferir o problema da criança brasileira para estrangeiro. Nós não estamos em guerra. Se a gente estivesse em guerra e as crianças tivessem, assim, perigo de vida, a gente até, para salvar a vida da criança, a gente ia pedir socorro no estrangeiro. Nós somos terminantemente contra a adoção por estrangeiro. O problema da criança brasileira é do brasileiro, é nosso e nós temos que assumir. Porque eu queria deixar bem claro que a adoção não é problema do menor, não é problema da criança. A adoção é problema do maior. Numa adoção, numa relação de adoção, a criança nada mais é do que um sujeito passivo. Quer dizer, ela é escolhida como se escolhe um cachorro, como se escolhe um brinquedo numa loja, como se escolhe uma roupa, porque ninguém pode garantir. Amanhã, dessa criança não servir mais, não corresponder aos anseios desse casal que não tem filho, ela ser devolvida, como nós temos várias crianças aqui no Brasil, devolvidas depois de serem adotadas. Eu tenho um menino, um adolescente em sanatório, que depois de conviver alguns anos com pais adotivos, ele não correspondeu à expectativa do pai adotivo. Ele não era aquele ser perfeito que ia para uma universidade, então ele deixou de ser o filho, então ele é devolvido. Eu acredito que sim, sabe? Eu não posso provar, mas eu acredito que sim, porque inclusive, se a gente analisar bem o problema da adoção, não é um problema, digamos, da criança. Ninguém vai resolver o problema da criança, em parte nenhum do mundo, através da adoção. Como é? Quem seria que ganharia? Os hospitales intermediários? Ah, deve ter muitos intermediários. A culpa do fundamental aí seria dos escrivões que fizeram a certidão de nascimento. Bom, eu acredito que se isso for constatado, se a gente tiver alguma documentação a respeito, a gente pode mover o maçã, inclusive recorrer até a ONU, porque em matéria de crime eu classifico esse como um dos maiores. Sua organização vai tentar que voleva este ninho? Sem a menor dúvida, porque o objetivo primeiro do movimento em defesa do menor é a defesa do direito do menor. Quer dizer, e a gente não vai aceitar de maneira nenhuma que criança, seja qual for, tenha saído do Brasil ilegalmente. Quer dizer, a gente vai até a Holanda, vamos recorrer à ONU, quer dizer, já é uma situação de direito internacional. Porque o Brasil não pode, de maneira nenhuma, ficar omisso a isso. Eu acho que a gente vai dar um prazo para o próprio governo entrar com uma ação. Se houver omissão por parte do governo brasileiro, o movimento em defesa do menor acionará. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!